O meu inferno e o paraíso Eu não sou filho nem do teu Deus, nem do teu diabo Eu sou irmão do movimento, o meu sangue é como um vento O desespero que me persegue vem de viver e amar demais Eu nada devo ao teu interno, sou passageiro imortal demais Eu não quero nem saber, dei-me vida para viver Quero o calor do alcatrão, amor a ferver na minha mão Quero o limite do prazer, provar tudo o que há para ver Enquanto há sangue, enquanto há estrada 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 Dá-me sobreviver Dá-me douras para provar Leva o meu corpo ao limite Brinca com o meu vazio Joga a minha vida à sorte Leva-me mais perto da morte Enquanto há sangue, enquanto há estrada 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 Obrigado pessoal, foi a Tires para vocês É bom ano, baby Obrigado